Oi gente, abençoado seja o dia de cada um de vocês. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um pão de fubá com erva doce. Fica delicioso esse pãozinho, mas antes vocês pré-aqueçam o forno de vocês. Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita. Só um minutinho. Para essa receita nós vamos estar precisando de 6 colheres de sopa bem cheias de fubá, 8 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 80 ml de leite desnatado, 1 colher de sopa de erva doce, 1 colher de sopa de fermento químico, 3 colheres de sopa de adoçante culinário, 2 ovos e 1 pitada de sal, tá? E um liquidificador, né gente? Bom, vamos para o modo de preparo. No liquidificador nós vamos estar colocando os ovos e vamos estar batendo bem, tá? Primeiro só os ovos. Agora nós vamos estar colocando o leite, o fubá. Só um minutinho. Esqueci de pegar minha colher. O leite em pó. O adoçante culinário. E a pitada de sal. Agora vamos bater, né? Prontinho. Agora nós vamos estar colocando o fermento, né? E a erva doce. Vamos estar batendo levemente. Bater só um pouco. Bom aqui é só misturar, tá gente? É melhor misturar quando coloco o fermento. Bom, a massa é assim mesmo, tá? Agora nós vamos estar pegando uma forma. Tem que ser uma forma pequena. Vou estar colocando nessa forma aqui de pão, né? De bolo inglês. Se vocês não tiverem a forma de silicone, vocês podem estar colocando uma forma comum. Vocês untam ela com óleo de coco e em farinha com fubá, tá? Vamos estar colocando essa mistura na forma. Bom, já coloquei aqui na forma, né? Agora eu vou estar salpitando um pouquinho de erva doce por cima. Mas não é opcional, tá gente? Porque já colocou na massa, né? Só se vocês quiserem mesmo. Bom, eu vou estar levando ao forno médio, de médio a alto, por uns 20 minutos. E o forno pré-aquecido, né? Por uns 20 minutos. Ou vocês façam o teste do palito. Se ele sair limpo, vocês podem estar retirando do forno, tá bom? Assim que estiver pronto esse pãozinho, eu volto com vocês aí pra experimentar. Bom, já está prontinho, né? Eu coloquei o palito. O meu ficou 15 minutos, tá? No forno. Agora eu vou estar deixando esfriar um pouquinho. O meu tá murchando, viu gente? E volto com vocês aí pra experimentar, pra ver como é que ficou, né? Mas assa muito rápido, viu gente? Muito rápido. Uns 15 minutos no máximo, tá bom? Já desenformei, né? Ele fica até bonitinho, viu gente? Ele fica murcho. Então vamos experimentar pra ver como é que ele ficou, né? Olha, gente. Meu quase queimou também, né? Hummm. 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 Gente, ficou muito gostoso esse pãozinho. Mas muito gostoso mesmo. Gente, muito bom. Muito gostoso. Hummm. Hummm. Gente, sem comentários. Ficou delicioso esse pãozinho. Eu falo de coração pra vocês, tá? São receitas que eu tô trazendo, gente. Quando dá errado, eu mostro que deu errado, tá? Eu não coloco elas aqui, tá bom? Ou então, às vezes, até coloco e falo que deu errado. E essa receita realmente ficou muito gostoso, tá? Esse pãozinho ficou muito gostoso, tá? Vocês olham aqui, ó. Aí fica macinho. Muito bom. Muito bom. Gostei dessa receita. Vou pôr esse pãozinho no meu dia a dia aqui. Bom, gente, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês, compartilha esse vídeo no Face de vocês. Vai ter muita gente que vai ver essa receita aí, vai adotar e vai fazer, com certeza, né? É fit. E pro seu café da tarde, café da manhã, não tem coisa melhor. Não é mesmo? Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa receita minha, né? E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário, é muito importante pra mim, tá bom? Beijos no coração de cada... Ah, e não esquece, deixa um joinha aí pra Rose Ruas. Deixa um joinha aí pra mim, tá? É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima receita. Tchau, tchau.